Guia para utilizar a monitoria. Ao longo dos seus estudos, você vai assistir as videoaulas, fazer exercícios, participar das aulas ao vivo e naturalmente terá várias dúvidas. Faz parte do processo de aprendizado. Mas não se preocupe, nós pensamos nisso e reunimos uma equipe com ótimos monitores. Oferecemos canais de monitoria que vão te ajudar nessa etapa dos seus estudos. Um dos canais de monitoria é o Fórum. O Fórum, que fica na plataforma, está localizado no menu à esquerda da página de cada disciplina. É só clicar e participar. Agora, orientações para utilizar o Fórum na plataforma. Primeiro, você vai verificar se já foi postada a sua dúvida no Fórum. Caso não, escreva o assunto com o código da lista de exercícios e a questão, como esse exemplo aqui. No corpo da postagem, explica ao monitor o que você tentou fazer para resolver o problema e indique o ponto em que ficou com a dúvida. Se preferir, pode tirar a foto da questão ou da resolução do exercício. Um outro canal de monitoria é o Slack. O Slack consiste em um grupo de canais de disciplinas onde você poderá tirar as suas dúvidas. As disciplinas estão localizadas no menu à esquerda. Passo a passo para entrar no Slack. Primeiro, enviaremos um convite do Slack para o seu e-mail e ao receber é só clicar em Join Team. Depois, preencha a página de cadastramento. Em seguida, crie a senha do Slack com pelo menos seis caracteres e após criar a senha, clique em Next. Leia os termos de uso e depois clique em I Agree. Após clicar em I Agree, o Slack vai abrir nessa página de Welcome. Clique então em Explore Slack. Agora, digite alguma palavra na caixa de texto para fazer o teste. Clique em Channel os canais no menu à esquerda. Clique na disciplina e depois em Join Channel. A disciplina ficará fixada no menu à esquerda. E repita esses passos em todas as monitorias. Em Announcements, tem sempre avisos gerais. Quando minhas mensagens serão respondidas? As dúvidas que você tiver serão tiradas pelos monitores. Estarão online de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. O monitor pode ser identificado através da foto de perfil, que é o logotipo do quadro, preto e amarelo, como esse aqui embaixo. Clique na disciplina e amarelo, que é o logotipo do quadro.